Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio. Vamos falar de duas técnicas poderosas para você gerar uma persuasão tão profunda que a gente pode chamar de neuropersuasão. Ou seja, esse conteúdo é pautado pela psicologia e pela neurociência, está ligado ao jeito do cérebro do ser humano funcionar. Essas duas técnicas você pode aplicar já agora nas suas relações profissionais e nas suas relações pessoais também. Você pode utilizar quando você estiver um a um com milhares de pessoas na sua frente presencialmente diante de uma câmera, numa conferência online, num vídeo, aonde você quiser porque ela estava lidada ao jeito do cérebro do ser humano funcionar. Dessas duas técnicas eu vou trazer para você passos práticos. Então, por exemplo, já vamos para a técnica número um. Técnica número um básica e poderosa de neuropersuasão é você gerar rapor com outras pessoas. Eu me lembro da primeira vez na vida, lá em 1997, ontem, quando eu estava ingressando na faculdade de psicologia e eu ouvi falar dessa palavra pela primeira vez. Para um psicólogo ter sucesso, ele precisa saber estabelecer com o seu cliente, com o seu paciente, rapor. Se ele não gera isso, ele não tem um processo terapêutico de sucesso. Gi, mas isso vale só para quem é psicólogo? Obviamente que não. Vale para qualquer pessoa que você queira gerar conexão. Se você quer atrair alguém, se você quer manter uma conexão com alguém, seja para vender um produto, seja para firmar uma parceria, seja para firmar uma amizade, um relacionamento amoroso, qualquer coisa, você precisa saber gerar rapor. Rapor é essa conexão profunda com a pessoa. Então, como é que você faz para gerar rapor? Eu vou trazer para você três passos concretos. Antes de eu ensinar os três passos concretos, eu já vou te dizer qual é a segunda técnica poderosa, que eu vou te ensinar como fazer hoje, que é a técnica de você gerar desejo de quero mais no outro. Porque persuasão, você leva a pessoa a fazer algo, para ela fazer algo, ela precisa querer fazer. E não você entuxar, goela abaixo o que ela deve fazer. Porque daí isso não é persuasão, isso é o quê? Você está mandando no outro. E não é sobre isso. Então, eu também vou te ensinar como gerar desejo no outro, partilhando dois passos para você fazer. Vamos ali na técnica número um? Rapor. Vou falar duas técnicas. Rapor e gerar desejo. Combinado? Para ensinar rapor, eu vou trazer três passos. Para ensinar a gerar desejo, eu vou trazer dois passos. Então, vamos lá. Rapor, passo número um. Espelhamento. Que raio é isso? Dentro do nosso cérebro, nós temos neurônios que foram intitulados como neurônio e espelho. O objetivo dele é simplesmente otimizar o processo de aprendizado, aprendendo por esse espelhamento. Funciona assim. Você já está, alguma vez na vida, você estava conversando com alguém e a pessoa bocejou. Imagina eu conversando com o Wilson e o Wilson boceja. Eu nem estou com sono, mas o Wilson bocejou e eu bocejo junto. Já viu isso acontecer? Isso aconteceu por conta desses neurônios espelhos. Teve espelhamento. Imagina que o Wilson queira me influenciar. Ele queira me persuadir. E ele não vai sair por aí bocejando. Não é isso. Mas vamos supor que enquanto eu falo com o Wilson, eu estou com a mão apoiada aqui. E o Wilson vai lá e ele literalmente modela, copia o meu comportamento. Se eu estiver com a perna esquerda cruzada em cima da direita, o Wilson vai lá e ele literalmente serve como um espelho meu. No começo, o Wilson, que quer me persuadir, ele imita os meus comportamentos. Teoricamente, eu que estou no comando. Só que depois do Wilson fazer isso ali por alguns minutos, eu entro na vibe do Wilson e eu começo a espelhar o comportamento dele. Se o Wilson muda o corpo, eu sem perceber, controle zero, absolutamente inconsciente, copio agora os comportamentos do Wilson. Gi, você usa isso? Óbvio que eu uso isso em diversos, por exemplo, atendimentos de mentoria. Eu uso isso demais. Para eu gerar conexão com a pessoa, eu uso muito esse lance do espelhamento. Então é isso que você vai fazer. Você está conversando com alguém, você observa como é que está o corpo dessa pessoa e não é descarado. Você vai lá e muda todo o seu corpo e fica igualzinho ela. Não. Você sutilmente muda a sua mão, você muda a sua perna, você muda o jeito que está o seu tronco para ser um espelho, literalmente, do comportamento físico, corporal dela. Segunda técnica é você utilizar dos canais de comunicação. Nós, em especial, captamos a informação do mundo através dos canais sensoriais. Visão, audição, tato, paladar. Eu sempre preciso pensar, calma. Visão, audição, tato ou sinestesia, paladar e olfato. A gente organiza, em especial, através de três. Visão, audição e sinestesia ou tato. O cérebro capta a informação pelos canais sensoriais, organiza isso dentro da sua cachola e ele passa a informação desse jeito. Qual é o lance? Por exemplo, quem utiliza muito canal visual, o cérebro processa muitas imagens. Só que as imagens são processadas muito mais rápido do que a língua consegue alcançar. Então, a pessoa, usualmente, fala mais rápido. Conhece alguém que fala muito rápido? Quando a pessoa, por exemplo, tem uma preferência auditiva, ela entona a voz. Ela não come as palavras. Ela fala pausado, dando cada ênfase, cada entonação, onde precisa. Preferência auditiva. Preferência sinestésica. Um exemplo. Tem vários. Preferência sinestésica, a pessoa não fala, ela movimenta. Ela tá com o papel, ela tá desenhando, ela tá falando, ela tá andando. Ela não consegue, o corpo dela precisa falar. Ela nunca te viu na vida, mas ela fala bem pertinho. Parece até que vai o quê? Te beijar. Se é que tá conversando com o visual, o visual já vai até afastando. O sinestésico fala com você te tocando. O visual já dá pra paró de relógio em mim. Nós temos diferentes canais de comunicação, todos. Só que cada ser humano tem um preferido. O cérebro funciona mais naquela frequência. O visual, o auditivo ou sinestésica. Agora, você imagina o seguinte. Eu falei do espelhamento físico. Você precisa espelhar o uso dos canais de comunicação. Se você quer gerar rapor com a pessoa, e essa pessoa, o Wilson, por exemplo, tem um canal de comunicação visual, o Wilson fala muito rápido, o processo de informação é muito rápido, e ele quer gerar conexão comigo. Que, sei lá, tem uma preferência auditiva. O Wilson não vai chegar comigo falando rápido. Ele quer gerar conexão comigo, ele vai ter que falar devagar. Ele não pode comer as palavras, ele tem que entonar as palavras. Gi, aonde que ele faz isso? Ele faz isso nos três primeiros minutos. Depois, eu entro na dele, mesma coisa do físico. Eu entro na dele, e aí ele me conduz pra onde ele quiser. É exatamente isso. Ô, Gi, tem algum lugar que você aprofunda sobre isso? Tem em dois lugares. Primeiro, dentro do meu treinamento online efeitual. Eu aprofundo isso lá. E também dentro do meu novo livro, que eu vou lançar agora no mês de agosto. Segura aí as novidades. Que lá eu também vou aprofundar muito. Gi, eu quero saber dos seus livros, eu quero saber dos seus cursos. Vou deixar aqui na descrição o link do canal do Telegram. Você pode entrar lá e ficar sabendo de todas as novidades. E falando em livro, no livro Falar em Público do Medo, Autoconfiança. Nós, inclusive, estamos com uma oferta super especial, fazendo 10 anos do primeiro vídeo que eu postei na internet. Na vida, tem um link super especial pra você, onde você leva o livro físico, o e-book, o audiobook autografado. Inclusive, o livro físico, uma mensagem especial, frete gratuito pra todo o Brasil. E além de levar, levar não, levar o livro físico, o e-book, o audiobook, você ainda tem acesso ao curso online dominando o território digital. Como é que você se posiciona na internet de forma persuasiva? Vou deixar o link com essa promoção especial pra você aqui também. E aí, com esse conteúdo todo aqui, tanto no livro Falar em Público, quanto no livro que eu vou lançar, ou até mesmo dentro dos meus treinamentos pagos, você consegue aprofundar tudo isso. Porque, gente, não tem como ser persuasivo sem você se desenvolver. A gente não nasce com o chip da persuasão. Uh, já vou sair arrasando. Ai, Gi, é muito difícil eu ser persuasivo. Eu sou mais introvertida. Eu sou mais tímida. Depois que passa, eu tenho a ideia do que eu deveria ter falado. Falta desenvolvimento. É difícil justamente porque você não se desenvolve. Porque se você se desenvolvesse com o método certo, prático, você com certeza já seria uma pessoa super espontânea e natural na sua persuasão. Então, se você tá dizendo, ah, é difícil, é porque você precisa se desenvolver mais. Então, aproveita aí. Eu vou deixar os links aqui na descrição pra você. Então, no Rapport, você vai usar de espelhamento e de espelhamento com os canais de comunicação. Terceiro, respiração. O Wilson quer gerar conexão comigo. Só que eu tô respirando super ofegante e ele tá aqui, ó, na plenitude. Quase que fazendo um mindfulness de tão relax que ele tá. O Wilson vai ter que entrar na minha respiração ofegante pra depois eu ir pra mesma vibe que ele. Então, você utilizar de espelhamento físico, espelhamento no canal de comunicação, pensando em velocidade da voz, pensando em palavras que você vai utilizar. Tem várias coisas dentro de canal de comunicação. E da velocidade e da profundidade da respiração vai fazer diferença pra você gerar Rapport. Depois que eu gerei ali todo esse Rapport com o Wilson, ele me leva pra onde ele quiser porque eu estou altamente conectada com ele. E você falou que também ia falar de uma outra técnica de persuasão, que é gerar desejo. Como é que eu faço isso? Dois passos pra você. Passo número um. Antes de eu falar o passo número um, vou aproveitar que eu tô aqui, ó, na pose do like. Já deixa o seu like aqui, porque esse é um feedback super precioso. Super precioso. Inclusive, se você tá gerando valor, já comenta aqui, hashtag valor, que você deixar feedback de like e de comentário, o YouTube vai falar, uau, essa pessoa adorou o vídeo. Vamos mostrar esse canal aqui pra outras pessoas e você acaba patrocinando esse canal, fazendo com que ele chegue a vida ao encontro de outras pessoas. Então, ó, like e comenta aqui, hashtag valor. Se gerou valor até agora. Agora, técnica número um é você utilizar de agrupamento. Se eu fizesse todo esse vídeo pra você, sem lá no comecinho dele não dizer, se eu não dissesse pra você, ó, vão ser duas técnicas. Pra técnica número um, vou trazer três passos. Pra técnica número dois, eu vou trazer dois passos. Talvez você não estivesse mais assistindo esse vídeo. Quando a gente usa de agrupamento, a gente vai contando as fases que você está do seu avanço. Gente, Netflix usa de agrupamento. Quantos episódios tem essa série? Já aparece lá pra você. Tá na temporada um? Tá na temporada dois? Qual episódio? Porque quando ela mostra pra você que tem 16 episódios, ela gera em você o desejo de quero ver essa série até o final. Do que se não tivesse acesso nenhum. Então, utilize de agrupamento. Você vai falar com alguém e fala, ó, eu tenho quatro pontos importantes pra falar pra você. Você vai gravar um vídeo, olha, cinco passos para uso de agrupamento. Agrupamento é o poder. E número dois, não foque só na palavra. Foque no resultado, que é a sua palavra, que o seu conhecimento gera. As pessoas estão cansadas de terem informação. Elas querem melhores resultados. E pra você gerar desejo, você precisa falar qual é o resultado que você gera. Então, analisa a sua comunicação. Você tem utilizado de agrupamento? Você mostra pra pessoa, na sua fala, o resultado, que ao aplicar o seu conhecimento, ao aplicar o seu conteúdo, ao aplicar o seu método, ela vai ter? Se a sua fala não mostra o resultado, você não vai persuadir. Você pode até persuadir, mas, ó, e não do jeito que você poderia. Agora é com você aplicar tudo o que você aprendeu aqui. E fala pra mim, qual é a sua dúvida, qual é a sua pergunta sobre esse tema? Pode deixar aqui, porque a gente voltou no canal com o quadro Gi Responde. Onde aparece a sua pergunta e eu faço um vídeo especificamente pra responder aí a sua dúvida, a pergunta que você gostaria de fazer. E lembra, gerou valor pra você, pode gerar pra outra pessoa também. Então, pega esse vídeo aqui e compartilha com alguém que você sabe que tem potencial e a pessoa pode crescer cada vez mais. Um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!